Pronto, então vamos lá. Vejam só. Indicativo, como eu já falei, indicativo. Indica. O modo indicativo do verbo vai indicar um fato certo, pessoal. Uma coisa certa que está acontecendo, que aconteceu ou que vai acontecer. Ou está indicando, é certeza. Não tem dúvida, é certeza. Um fato que aconteceu, que está acontecendo ou que ainda vai acontecer. Por exemplo, corrigir os textos. Certeza, eu corrigi. Trabalhei muito ontem. Certeza, eu trabalhei. Ok? Ok? Então, indicativo, o modo indicativo do verbo vai indicar uma coisa. Certeza, certa de que aconteceu, de que vai acontecer ou que está acontecendo. Ok? Ok? Eu acho que é ok. Foi. Ok, pessoal. Entenderam? Que é o modo indicativo do verbo? Sim. Ok. Nós temos também a forma subjuntiva, gente. Que é para dizer o contrário. Se no indicativo eu digo que é certeza aconteceu ou vai acontecer. No subjuntivo, eu não tenho tanta certeza assim. Eu estou em dúvida. Ó, é usado para exprimir um fato incerto, hipotético, duvidoso, que não pode acontecer. Então, ó, talvez chova. Se chovesse, seria bom. Tá vendo? Não é uma certeza. Talvez chova. Se chovesse, seria bom. Então, no subjuntivo, nós temos uma incerteza. Tá certo? Indicativo, eu tenho certeza. Vai acontecer, aconteceu, tá acontecendo. Subjuntivo, pode ser que aconteça. É duvidoso, eu tenho dúvida, não tenho certeza. Deu para entender, pessoal? Sim. Sim. Ok. E aí nós temos o imperativo. O imperativo, o modo imperativo, vai exprimir uma ordem... Professor, é tipo... Exclama... Aquelas... Como é o nome? Aquelas frases. Uma frase exclamativa, né? Isso. Uhum. Que estão no imperativo. Tá dando uma ordem, tá dando um conselho, um pedido, uma proibição. Saia já daí. É uma ordem. Chegue cedo. É uma ordem também. Então, toda vez que eu tô dando uma ordem, uma proibição, geralmente é mais fácil para a gente associar imperativo à ordem. Porque na maioria das vezes vai ser uma ordem. Então, toda vez que eu dou é um conselho, é um pedido, uma proibição, uma ordem, tá no imperativo. Deixa eu dizer para vocês. Alunos, façam a tarefa. O imperativo. Tô dando uma ordem para vocês. Como se eu tivesse o poder de dar ordem para alguém, né? Mas, enfim, tô dizendo para vocês. Façam a tarefa. Tá certo? Então, é no imperativo. Então, vamos relembrar. Indicativo é o modo, né? O verbo tá indicando uma coisa certa de que aconteceu, o que tá acontecendo, o que vai acontecer. Subjuntivo é o modo verbal que indica algo que não tem tanta certeza assim. E o imperativo é uma ordem. Indica ordem, conselho, tá? Pedido, proibição. Deu para entender? É muito facinho, não é, gente? Ok? Façam assim, pelo menos. Dê pelo menos um joinha para tia saber que vocês estão aí, que tá tudo ok. Ok. Então, vamos lá. Nós vimos que os verbos têm os seus modos, beleza? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Mas, os verbos também têm formas nominais, tá? Existem as formas nominais do verbo. Todas essas coisas têm no livrinho de vocês, tá certo? Ó, formas nominais dos verbos tem lá na página 384. Ok? Então, os verbos também têm as suas formas. Formas nominais. Ó, nominais. Nome. Então, são aquelas formas. É quando o verbo equivale. Ou, é o mesmo que nome. É quando o verbo, ele tem a mesma função de um substantivo ou de um adjetivo. Ou seja, é quando o verbo, vê, substantivo nomeia as coisas. Então, é quando o verbo está como se fosse nomeando alguma coisa, sendo o nome. E adjetivo da qualidade, já características, defeitos. Então, quando o verbo está dando uma qualidade a alguma coisa. Forma nominal do verbo é quando ele vem como, que é o mesmo que um substantivo ou que um adjetivo na frase. E aí, as formas nominais do verbo, também nós temos três. Nós temos o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Então, vamos, já tinha falado de novo. Formas nominais dos verbos é quando o verbo, ele vem em forma de substantivo ou de adjetivo. Nomeando ou dando alguma característica. E aí, as formas nominais do verbo são três. Infinitivo, gerúndio e particípio. Beleza, até aqui. Nós vamos ver agora cada um desses, o que é infinitivo, o que é gerúndio e o que é particípio. Beleza, até aqui. Se tiver beleza, pelo menos dê um joinha assim. Se não tiver beleza, faz assim. Beleza. Tá. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos ver o infinitivo. Infinitivo, exprime apenas ou simplesmente, a ação verbal. Anuncia o nome desta ação. Funcionando, portanto, como verdadeiro substantivo. Veja só. Falar é uma das habilidades exclusivas dos seres humanos. Falar é um verbo. Só que nessa forma, nesse jeito, tá vindo no infinitivo. Gente, pra ficar mais fácil pra vocês. Como a gente identifica que aquele verbo, ele tá no infinitivo? Quando ele termina com R. Infinitivo é como se fosse a forma, digamos, primitiva do verbo. Antes do verbo ser flexionado. Por quê? Porque falar é a forma infinitiva do verbo. Quando a gente flexiona ele, nós vamos ver na próxima aula, vai existir. Falei, falou, falamos. Existem várias flexões. Mas falar é como se fosse a primeira, o oficial, o real oficial, a forma real oficial do verbo. E depois é que vai se modificando. Toda vez que o verbo ele termina com R, né? Que ele geralmente termina com R, ele tá na sua forma inicial. E nesse caso, nessa frase, ele tá tendo aí uma função de substantivo. Porque ele tá nomeando uma ação. Qual é a ação? Falar. Tá dando o nome da ação. Falar. Ok? Então, infinitivo, pra ficar mais fácil. Quando termina com R, quando a gente tem um verbo numa frase. Agora eu posso falar. Quando a gente tem um verbo numa frase que termina com R. Falar. A gente vai ter uma dica bem legal no final pra gente não esquecer. Ok? Infinitivo geralmente é a forma inicial do verbo. E geralmente termina com R. Falar. Nós temos também o gerúndio. Gerúndio expressa uma ação em andamento. E tem valor de adjetivo. Gerúndio expressa uma ação em andamento. Então, veja. Nesse caso. Lavei os pratos com água fervendo. Fervendo tá sendo uma característica da água, não é, pessoal? Não tá dando uma característica da água. Sim. Quer dizer que tá bem quente. Quer dizer que ela tá bem quente. Então, nesse caso. Esse verbo fervendo, ele tem um valor de adjetivo. Porque lembra que adjetivo ele dá características, qualidades, defeitos, as coisas. Então, fervendo tá dando uma característica da água. Então, nesse caso, tá dando aí uma qualidade. Então, nesse caso, nós temos o valor de adjetivo nesse verbo. E vê. A água está fervendo. Nesse momento, ela tá fervendo. Ela não ferveu. Ela não vai ferver. Porque ela tá fervendo. Outro exemplo. Tia Isabelle está falando. Ó. Falando. Tia Isabelle tá falando agora. A menina está andando. É uma coisa que está acontecendo. Está em andamento. Então, o gerúndio são aqueles verbos que expressam uma coisa que está em andamento. Deu pra entender? Infinitivo. Vamos relembrar. Infinitivo. É como o verbo está na sua forma inicial. Antes disso é flexionada. A forma inicial do verbo geralmente vai terminar com R. Gerúndio é quando o verbo está expressando uma ação que está acontecendo naquele momento. Que a Isabelle está ensinando. Está acontecendo. Ensinando é o verbo que está no gerúndio. E aí, se a gente perceber, veja. Fervendo, ensinando, falando, trabalhando, comendo. Todos esses são verbos que estão no gerúndio. O que é que eles têm em comum, pessoal? Vou falar de novo. Vou falar verbos no gerúndio. Desculpa. Falando, comendo, ouvindo, dormindo, escutando, ensinando, caminhando. O que é que tem em comum todos eles? Termina tudo com o do. Isso. Todos eles vão terminar com N, D, O. Infinitivo termina com R. Gerúndio termina com N, D, O. E está indicando uma coisa que está em andamento. E nós temos também o particípio. Que também equivale a um adjetivo. Adjetivo é ótimo, professora. Parabéns. Que também equivale a um adjetivo. Tá, pessoal? Pois, apresenta flexão em gênero e número. Quando eu falo que apresenta flexão em gênero e número. Quer dizer que aquele verbo, ele pode estar no substantivo. Substantivo, é? No plural. Meu filho, que é o contrário de plural. Que é o som da minha cabeça. Singular. Então, às vezes dá um negócio no juízo de vocês. Vocês esquecem umas coisas muito simples. Aham. Que pode estar no plural ou no singular. Eu não sei. Qual era o nome da coisa que ela tinha comprado? Que era o armário. Sim, gente. Tá vendo? Eu estou confundindo tudo. Quando eu falo que ele flexiona em gênero. Quer dizer que ele pode vir no feminino ou no masculino. E quando eu digo que ele flexiona em número. Quer dizer que ele vai vir no plural ou no singular. Concordando com o substantivo que acompanha a oração. Ou seja. Se o substantivo lá na oração estiver no feminino. O verbo vai ter que estar no feminino também. Se o substantivo está no plural. O verbo tem que estar no plural também. Ele tem que concordar. Isso é o que nós chamamos de concordância verbal. Tá pessoal? A gente vai ver melhor mais na frente o que é concordância verbal. Mas, já dando uma pincelada porque é muito fácil. Concordância verbal quer dizer que numa frase nós vamos ter um sujeito. Nós vamos ter um verbo. Eles devem estar sempre em acordo. Se um está no feminino, o outro também tem que estar. Se um está no masculino, o outro também tem que estar. Não pode estar um no feminino e outro no masculino. Não. Assim eles estão discordando. Tem que estar sempre em concordância. Ok? Mas vamos ver aqui no caso do particípio. Ó. Particípio é o verbo que tem o mesmo valor de um substantivo. Vocês lembram que eu disse para vocês na aula de substantivo. Na aula de adjetivo. Que o adjetivo sempre vai estar ajudando o substantivo. Que ele sempre vai estar juntinho do substantivo. Que ele também tem que concordar com o substantivo. Se o substantivo está no plural, ele tem que estar também. Da mesma forma é o verbo no participo. Por quê? Se ele tem característica de um adjetivo, ele tem que ser como um adjetivo. Tem que concordar também com o substantivo. E aí, por exemplo. O tempo está parado. Veja só. Parado é uma característica do tempo. E aí, tempo está no masculino. Eu não poderia dizer, pessoal. O tempo está parada. Não. O tempo está parado. Ou eu não poderia dizer. O tempo está parados. Eu tenho que concordar. Eles tem que ser best friends forever. E sabe o Maria vai com as outras? Então, nesse caso, o participio que tem função de adjetivo, ele é o Maria vai com as outras. Se um está no plural, ele também vai estar. Ele vai imitar. Se está no singular, ele também vai imitar. Também vai estar. Então, veja só. O tempo está parado. Esse parado está no participio. Por quê? Porque ele tem função de adjetivo. E por quê? Porque ele concordou com o substantivo. Nesse caso, o substantivo é tempo. Ele concordou com o substantivo. E por que ele tem função de adjetivo? Porque ele deu uma característica ao tempo. Por ele dar uma característica ao tempo, ele é considerado como um adjetivo. E aí, pessoal, se liga na dica. Olha a dica. Para a gente identificar as formas nominais dos verbos por meio das desinências. O que é desinência, Tia Belle? Pelo amor de Jesus Cristo. Que gota é desinência. Desinência é o fim da palavra. Não vou nem dizer um negócio muito complicado. Eu vou dizer a forma mais fácil. É o finzinho da palavra. Aquilo é a desinência. Ok? Então, veja só. Quando o verbo termina em R, ele está onde? No infinitivo. Andar, correr, brincar, comer, falar, amar. Estudar. 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 Ó, ar. Terminou com ar, com er, com ir. Está no infinitivo. E aí, quando o verbo, ele termina com ndo, ele está no gerúndio. Lembra que eu disse que é o gerúndio, né? Gerúndio é aquele verbo que está expressando uma coisa que está em andamento, que está acontecendo. Então, andando, correndo, brincando, falando, estudando, amando, orando. Ok? Ok? Terminou. Terminou com ndo, é um gerúndio. E gerúndio, o que é? O verbo que indica uma coisa que está em andamento. Participio. Participio. Para a gente identificar o participio, que é o verbo no participio. O verbo no participio é aquele verbo que tem função de adjetivo. Por que ele tem função de adjetivo? Porque ele vai dar uma qualidade, uma característica, um defeito ao substantivo da frase. Mesmo sendo o verbo, ele deu uma qualidade. Então, ele tem função de adjetivo. E por ele ter função de adjetivo, ele vai ser o Maria, vai com as outras, vai concordar com o substantivo. E aí, para a gente identificar um verbo que está no participio, ele vai terminar com ndo, andado, corrido, brincado. Aquele fulaninho é andado, viu? Quer dizer que o quê? Aquele anda, a pessoa que anda ou muito por aí. Ou então, minha gente, vocês não sabem. Olha, o teu de fulano está corrido. Corrido da polícia. Ele está corrido, ele está fugindo da polícia. Então, ele deu uma característica, tá certo, pessoal? Então, o verbo terminou com r, infinitivo. O verbo terminou com ndo, gerúndio. O verbo terminou só com d-o, está no participio. Se a gente colocar isso no nosso juízo, a gente nunca mais erra. Olhei para o verbo, terminou com r, está no infinitivo. Olhei para o verbo, terminou com ndo, gerúndio. Olhei para o verbo, terminou com d-o, está no participio. Beijinhos e é isso. Sabe como é fácil? Então... Meu Deus! Então, vamos lá. A parte mais difícil do verbo. Nem, 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 nem tanto. Aqui a gente agora vai... Obrigada, professora. Que é a parte mais fácil. Todo mundo sabe conjugar, né? Pelo menos. Ó, vejam só. O verbo, ele tem três conjugações. que são muito, muito fáceis. Deixa eu ver a atividade de vocês. Uma coisinha aqui, tá? Só uma dúvida aqui. O que é o livro do sexto ano? A senhora sabe como é o livro do sétimo ano desse ano? Eles escreveram? Sim, não. Igual a gente? Não sei. Porque não escrevia, né? Era só eu colocar a resposta no caderno, não era? Não sei também. É que eu sou nova, né? Estou na escola agora há um ano. Só esse ano, eu não sei. Então, veja. Na língua portuguesa, os verbos se organizam em três conjugações. Eu não estou falando de tempo verbal. Eu não estou falando... Porque, às vezes, quando fala assim, conjugação, eu tô pensando... Ah, é o tempo verbal. É passado, presente e futuro. Não. Quando eu tô falando de conjugação, eu tô falando com a terminação do verbo. De acordo com a terminação do verbo, nós dizemos em qual conjugação ele está. Gente, isso é muito fácil. É muito fácil. Eu coloquei é muito fácil porque é muito fácil. Nós dizemos que o verbo está na primeira conjugação quando ele termina em ar. Editar, entrevistar, argumentar, falar, falar. É muito fácil. Terminou em ar, primeira conjugação. Se o verbo terminou em er e or, ele está na segunda conjugação. Escrever, defender, por. Ok? E se o verbo, ele termina em ir, ele está na terceira conjugação. Ouvir, interagir, permitir. Tá vendo como é fácil? Terminou em ar, primeira conjugação. Terminou em er ou em or, segunda conjugação. Terminou em ir, terceira conjugação. Quando eu falo de conjugação do verbo, o que a gente precisa saber é isso. Se o verbo terminou em ar, primeira conjugação. Se o verbo terminou em er ou em or, segunda conjugação. Se o verbo terminou em ir, terceira conjugação. Não é fácil? Sim. Não é fácil? Pronto. Então, para hoje, o que a gente precisava saber era isso. Tá? Porque o que vem pela frente é fácil também. É tudo fácil, minha gente. Língua portuguesa é fácil demais. Mas, para não confundir e colocar muita coisa no... Agora são os exercícios, é? É. Para não colocar muita coisa no juízo de vocês, aí a gente viu de uma forma mais fácil. Então, vamos lá. Todo mundo aí, todo mundo está com o livro? Se você não puder fazer agora o exercício, você pode fazer depois? Pode. Mas a gente vai fazer juntinhos. Vai ser bem fácil, tu vai ver. É até melhor fazer agora. Agora. Ó, abram aí o livro de vocês na página 335. 335. 335. E nós temos aí esse textinho. Bem simples. Alguém quer ler para a tia? E a que página? 335. 335. 335. 335. 335. 335. 335. Alguém quer ler para a tia? Eu não. Peraí. Eu posso ler. Vamos fazer assim. Rebeca lê o primeiro parágrafo. O título e o primeiro parágrafo. E João Victor lê o segundo. Ok? O Caminhar do Moai. Em 1997, o engenheiro Che Pavel é aventureiro noruguês. João Victor. João Victor. O método foi confirmado pelos americanos. Terry Hunt e Carl Leipo. Terry Hunt e Carl Leipo. Terry Hunt e Carl Leipo. Eles também utilizaram as cordas e se movimentaram de forma que fica dessa maneira por si mesmo. Eles também argumentam que isso explica o folclore Rapa Nui, o qual narra que as estátuas caminhavam, pois eram animadoras. Oi, estão me ouvindo? Eu vou terminar de ler. E por 100 metros. Eles também argumentam que isso explica o folclore Rapa Nui, o qual narra que as estátuas caminhavam, pois eram animadoras por magia. Por magia. É porque cortou então. Foi. Foi a sua internet. É. Já me cortou também. Só tu terminou em pó. A pôvula de novo então. O método foi confirmado mais tarde pelos americanos. Você está precisando, Rebeca? Já leu. É, a gente já terminou. Obrigada, viu? Se tiver mais coisa, eu peço também. Então, vejam. Primeiro, esse texto é uma complementação de um texto anterior que tem no livro de vocês. Para vocês verem o que é o Moai, tá? Moai, pessoal, é umas estátuas. Estátuas. Dá para ver lá na página 324. Quem quiser dar uma olhadinha lá. São essas estátuas aí, grandonas e tudo mais. O povo, o povo que faz. Beleza. E aí, nesse texto, está falando sobre o caminhar, entre aspas, do Moai, ok? Um engenheiro. Um engenheiro tcheco, Pavel Pavel. E um aventureiro, Thor. Eu não sei como se pronuncia o sobrenome desse cara. Hired Rahal. Eu não sei. Eu não sei. É bem doido. É bem doido. Eles construíram aí uma réplica de um Moai. Ou seja, construíram também uma estátua para eles. Amarraram cordas nele. E com a ajuda de mais de 16 pessoas, eles conseguiram balançar ela de um lado para o outro. E era como se ele estivesse fazendo ele andar. Andar. E parecia que aquela estátua estava andando. E eles conseguiram mover essa estátua, essa réplica, na verdade. Porque foi uma que eles construíram. Não era original. Original. Por 100 metros. E eles falam que isso explica o folclore desse povo, o Rapa Nui. Que eles dizem que essas estátuas, nesse folclore desse povo Rapa Nui, eles acreditam que as estátuas caminhavam. Porque essas estátuas tinham muita magia nelas e tudo mais. E aí... Ai, 10 minutos. Mas vai ser o tempinho da gente ver isso. Eu pesquisei na internet um vídeo deles andando com essas estátuas, tá? Vamos só ver. Não tem... O som tem muito importante. Eu tinha um scanner. Acho que era para esse vídeo. Hum... Ah... Deve ter sido. Deve ter sido. Então, vamos ver. Não tem muito som, não. O que tem é só um povo gritando. O importante mesmo é a gente ver essa estátua andando e como é que eles faziam. Tá vendo que parece que ele está andando mesmo com as perninhas assim? O que é isso? Era para mudar de posição, era? Não, era só para fazer ele andar mesmo. Meu Deus, que povo besta. Mas assim, para eles era algo muito legal porque... É porque meio que era a cultura deles, né? Exatamente. A cultura. Então, para a gente pode parecer besta, mas para eles era muito significativo. A animada era eles, né? O... O... Esse negócio de pedra está dando para frente, né? Cada um fica segurando de um lado. Isso. E tem uns atrás também. Vai mostrar depois na imagem. Ó. E é muito pesado. Isso é uma pedra muito pesada. Está vendo? Um fica botando de lado para ele andar com as duas pernas e outro acho que fica segurando com o poder atrás. Professora, essas estatuas que a gente tem nos livros, né? Eles não são da Ilha de Páscoa, parece com aqueles que tem na Ilha de Páscoa, né? Isso. E é isso. Eu vou interromper. A gente clica no mesmo link, tá bom? Para a gente voltar para responder o exercício. Espero que dessa vez enxergue. Eu vou interromper. Eu vou interromper. Eu vou interromper.